Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Cora. É uma conta digital e terá cartão de crédito. Esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo o que eu conquistei nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família. Por isso, não se esqueçam de se inscrever, de se virar membro se possível e participar de todos os vídeos possíveis para vocês também conseguirem conquistar tudo o que vocês mais sonham. Muito obrigado. Bem, gente, Cora é uma conta digital PJ onde você terá na palma da mão todas as informações para você trabalhar com a sua conta. Futuramente, cartão de crédito e débito na conta digital também. Então, vou mostrar para vocês o aplicativo para que vocês entendam sobre essa conta digital, tá certo? Veja comigo na tela do vídeo. Dentro do aplicativo Cora, você pode emitir, no caso, primeiro boleto, tá certo? Escolha se quer emitir uma cobrança com juros, multa e muito mais. Basta clicar em emitir boleto e seguir passo a passo. Como fazer então para você gerar o seu boleto junto ao aplicativo? Muito fácil e simples assim. Você pode fazer transferências também da conta para outras instituições financeiras, tá ok? Você pode pagar contas usando o próprio aplicativo. Você pode fazer depósito via boleto, também o valor mínimo é R$1, tá ok? O mínimo é de R$1. Depósito por transferência TED será em breve, tá ok? Nesse momento, você pode enviar o dinheiro, mas nesse momento receber depósito via boleto e transferência, não. Em breve, tá ok? Você pode também ver os seus extratos, entrada, saída e futuro, tá ok? Na opção aba cartões de crédito, você vai clicar em cartões de crédito e vai perceber que em breve o cartão de crédito que sua empresa merece. Você vai poder manter-se organizado e separar seus gastos pessoais e jurídicos com um cartão de crédito ideal para sua empresa. Ele será Visa Internacional, livre de taxas de anuidade ou mensalidade. Cartão Internacional na função crédito, cartão virtual para compras na internet e cartões para sócios e funcionários. Tudo pelo aplicativo do Cora Digital. Clicando em gestão, você vai verificar que aparece para você os seus rendimentos que aconteceram junto a essa conta digital. Boletos emitidos, boletos recebidos e boletos a receber. Também vai mostrar os boletos atrasados para você aqui no aplicativo, tá certo? Na central de ajuda, FAQ, chat ou e-mail, você fala com o pessoal da Cora Digital. Agora vamos saber se tem alguma tarifa ou não nesta conta digital. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Emitir seus boletos de cobrança gratuitos e ilimitados, ou seja, você não paga nada pela emissão de boletos. Acompanhar boletos que estão abertos, atrasados e os que já foram recebidos. Fazer transferências TED gratuitas e sem limite de quantidade por mês. Pagar contas de consumo, boletos e títulos de forma rápida e online. Em breve, novas funcionalidades na sua conta. Pagamento de impostos, cartão múltiplo, débito e crédito para seu negócio, recebimento de transferência via agência e conta, conta digital completa com endereço bancário, vantagem do Cora para seu negócio, livre de qualquer anuidade, mensalidade ou tarifa, 100% digital sem burocracia e papelada, controle da conta compartilhado com sócios, cadastro rápido e abertura da conta em até 5 dias úteis. Portanto, mais uma conta digital aí no mercado, hein? Ainda está em fase de implementações, melhores serviços na conta, como por exemplo transferência e o cartão de crédito, que ainda não consta na conta, né? Mas em breve, segundo o aplicativo aí, teremos essas funcionalidades na conta digital, tá certo? Lembrando que nós também não estamos incentivando vocês a abrirem conta na Fintech, e sim mostrar para vocês que existe mais uma possibilidade de conta digital no mercado, tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? João Victor Silveira, meu amigo, um grande abraço! Rodrigo Santos, um grande abraço! Caio Carvalho, um grande abraço, meu amigo! Wanderson Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo do Deus!